Observe como nasce o sofrimento. Muitas vezes você quer que algo aconteça de uma maneira e surge de outra. Essa diferença entre o que você deseja e o que vem traz-lhe dor. Se você disciplinar o seu querer ou ajustar a sua aspiração aos fatos, desaparece a dor. Por isso não se oponha. Analise, ceda, ceda lugar. Não é por ceder lugar que você diminui. Ao contrário, muitas vezes você se robustece. Aceite os fatos com tranquilidade e resguarde-se de angústias. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba. Somos um canal de televisão aberto, digital e gratuito. Somos a única emissora da cidade autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. E nos apresentamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. O nosso endereço é o TV Sol 48. Basta digitar TV Sol 48 do seu computador, do seu tablet, do seu celular e verá a nossa grade de entrevistas, de notícias, de esportes, tudo de bom que acontece por aqui e pela região, a qualquer hora do dia ou da noite ou qualquer dia da semana. E nos apresentamos também, especialmente a bancada do Papo Sol, no canal 8 da Operadora Claro, no canal comunitário da cidade. Nesta oportunidade recebemos aqui uma atriz, professora e diretora de teatro com uma formação interessante que será explicitada ao longo da nossa conversa, que é a Juliana Caligares. Juliana, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Muito obrigada, Toninho. Que delícia, que prazer e que honra estar aqui. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo jóia. Você trabalha muito, leciona, dirige, faz muita coisa bacana e interessante, é? Olha, são só 32 anos de teatro e atuação como artista na cena. Eu tenho 50 anos, comecei com 17. Mas fala uma coisa, você é natural aqui de uma cidade próxima, aqui, né? Eu sou natural da cidade de Americana. Da cidade de Americana. Você é americanense, não é americana, é americanense. Não, americanense. Americanense, vamos lá. Paulista. Agora, fala uma coisa, uma moça como você, estava lá jovenzinha e tal, fazendo o seu curso normal, indo, caminhando para o segundo grau, de repente, o que despertou a partir para esse segmento importante da nossa arte? Toninho, eu sempre gostei muito de teatro, desde pequenininha. Ah, é? Eu pegava roupas da minha mãe, sapatos dela, criava peças com a galera da rua, a galera da rua de cima, como a gente chamava, a galera da rua de baixo, ali no meu bairro, em Americana. Toda vez que tinha uma festa junina, uma brincadeira, eu que... Você estava presente. Estava presente. Então, sempre gostei. Maquiada, enfeitada. E a mamãe colaborava nisso. Colaborava, eu colocava toalha para fazer de conta que era peruca, aquelas coisas, né? Batom, tudo, minha mãe deixava pegar. E aí, eu sempre fui fazendo teatro também na escola, nas aulas de português, nas aulas de literatura, sempre gostei. E sempre que iam peças para a minha cidade, eu assistia. Paralelamente a isso, eu tinha uma outra paixão, que é o esporte. Eu joguei basquete durante muito tempo. Ah, é? Sim, eu cheguei a jogar até no time de Americana mesmo, no time profissional de Americana. Eu sempre fui muito alta, né? Com 14 anos eu já tinha 1,70m, então... Uma altura interessante. É, eu jogava basquete bastante. E aí, quando eu terminei a oitava série, eu prestei o vestibulinho e eu queria estudar na escola polivalente de Americana, que era uma ET, hoje em dia chama ETEC, né? Uma escola técnica. Uma escola técnica, que é do Centro Paula Souza e do Governo de São Paulo. Centro Paula Souza e do Governo de São Paulo, exatamente. Porque lá a gente tinha um time de basquete, o melhor time de basquete de Americana, fora do Centro Cívico. E também porque as aulas eram diversificadas, porque não precisava usar uniforme, né? Enfim, quando você tem 14 anos, não ter que usar uniforme é muita coisa. E porque você podia escolher as aulas que você assistia, outras não, enfim. Era uma escola livre, assim, bastante progressista. Mas o curso que eu queria fazer era magistério, porque eu sempre amei dar aula. Amava lecionar, achava bacana. Ah, sempre. E todos nós, quando estamos na escola, falamos, olha, um dia eu quero estar no lugar do professor, né? Ah, eu sempre tive essa paixão. Sempre tive essa paixão. Mas eu não podia deixar de contar uma historinha da Americana. Eu estive em Americana num dia inusitado. O dia que o palco do teatro que estava sendo inaugurado caiu. Você lembra disso? Eu lembro, sim. Eu cheguei lá, uma correria danada, cheguei meio atrasado, o palco tinha caído. É, eu tinha 12 anos na época. A Orquestra Sinfônica da Cidade de São Paulo em cima. É, afundou. 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 O fosso cedeu, né? O fosso. O fosso da orquestra, justamente, o fosso cedeu. No dia da inauguração, o palco do teatro caiu. Caiu, caiu. Passou até na CNN. De tão exótico que foi esse evento. E o prefeito Carlos Manegão, coitado, ficou desesperado com aquilo, porque alguns instrumentos, que eram instrumentos raros, inclusive instrumentos da Europa Oriental, se danificaram. Sim, sim. Ele teve uma dificuldade tremenda para ir atrás disso. É, ele teve, alguns tinham seguro, outros não, então, enfim, ele teve um rolo ali. Mas só para contar essa história, mas fala uma coisa. Anedotas à parte, aí eu prestei vestibulinho, né, porque tem essa prova, né, não sei se tem até hoje, um vestibulinho, para entrar na ETEC, polivalente, e na escola estadual de primeiro e segundo grau, doutor Heitor Penteado, que está lá até hoje, em Americana, onde eu fiz o magistério. Fiz o magistério em nível médio. Então, eu estudava à noite na escola que eu queria, e estudava de manhã, perdão, eu estudava à noite no curso que eu queria e de manhã na escola que eu queria. Então, eu fiz dois segundos graus ao mesmo tempo. Então, eu estudava simultaneamente em duas escolas. Quer dizer, fazer um curso regular ou um curso técnico? É, o magistério também é técnico. O magistério também é técnico. Eram dois cursos técnicos. Ah, então eu fui me jogando, né, na docência e no time de basquete. Quando eu estava no último ano lá do polivalente, né, o magistério eram quatro anos, o curso que eu fazia de secretariado eram três anos. Quando eu entrei no terceiro ano, o Centro Paula Souza tinha um programa de teatro nas escolas técnicas do Estado, naquela época eram apenas 14 escolas técnicas, de enviar um professor de São Paulo para ministrar esse curso ampliado de teatro para os jovens. E ele veio primeiro para a ITCAP, que é a escola técnica de Campinas. E ele percebeu que tinha uma em americana e ele falou, ah, eu já estou vindo para Campinas mesmo? No mesmo dia, eu vou para a americana à tarde. Então, ele vinha dar aula em Campinas de manhã. À tarde, ele ia dar aula em americana na escola onde eu estudava. E era no mesmo dia do treino de basquete, quarta-feira à tarde. E eu, apaixonada por teatro, falei, olha, treinador, eu não vou vir à aula na quarta-feira, no treino, porque eu vou na aula de teatro. Ele ficou muito enciumado, mas falou, beleza. Eu entrei na aula de teatro desse professor, com quem eu estou trabalhando junto até hoje, Antônio Ginko. Professor, ator, diretor, pedagogo, escritor, poeta. E ele deu uma aula, Toninho, que se chamava A Estrutura da Consciência até Meados da Idade Média. Subtítulo, Um Fundamento para as Artes. A aula foi das duas às cinco da tarde. Você, vidrada. Eu assisti àquela aula e falava, gente... Com anestesiada. Anestesiada. É possível dar aula disso? Estamos falando de 1991. 1991, tá? Existe essa aula? É possível dar aula disso? Tinham mais de 100 pessoas no auditório da escola. Eu falei, é aqui que eu tenho que estar. E era no mesmo dia do treino de basquete. Aí era quarta e sexta. E eu amava basquete. Pelo jeito, 24 horas estava sendo pouco para você. Pouco, né? Porque eu tinha duas escolas, mais o treino de basquete, agora eu queria fazer o teatro. E aí, eu comecei a faltar dos treinos de quarta-feira. Eu comecei só nos treinos de sexta. E aí, o treinador ficou muito bravo comigo e falou, olha, você tem que decidir. É o basquete ou o teatro? O que você acha que... Você tem que resolver. Mas o bichinho já tinha me picado. A gente chama de bichinho. O bichinho do teatro já tinha me picado. E aí, eu... E como é que você foi parar na universidade? Então, aí eu continuei, né? Toda quarta-feira, com esse grupo, que virou um grupo de teatro estudantil. A princípio, naquela época, a gente batizou de CIA, se liga de teatro. Porque era um termo da época, falar, gente, se liga, se liga, vamos se ligar. Se liga, se liga. Como é que chama? Grupo? Grupo se liga de teatro. Grupo se liga de teatro. É, aspiado, né? O se liga. Grupo fica antenado de teatro. Isso, isso, justo, justo. E aí, eu tinha mais um ano de magistério pela frente, em 92, terminei. Em 93, eu me preparei para o vestibular. E aí, eu já tinha decidido que ia ser artes cênicas, né? Porque o grupo existe até hoje. O grupo existe até hoje. Então, eu prestei o vestibular e passei em artes cênicas na Unicamp e na USP. Mas eu decidi ficar na Unicamp. Estava próxima de casa, etc e tal. Isso. E aí, fez um curso de quanto tempo na universidade? Quatro anos, né? Quatro anos. Um curso de tempo regular de quatro anos em artes cênicas. Gostou do que fez? Muitos, muitos, muitos. Sempre e sempre paralelamente a isso, a minha formação como atriz de teatro de grupo. Eu nunca parei. Terminou a universidade. Eu sei que você fez uma série de extensões. Você, inclusive, é doutora em artes cênicas pela própria universidade, né? Fez, inclusive, outros cursos complementares na área, né? E você foi fazer o quê? Depois que eu terminei artes cênicas, né? Porque você fez o Lato Senso, inclusive. Isso. Fiz, na USP. Na USP. A gente colou grau em janeiro de 98, né? E eu tinha sempre todos os trabalhos da companhia. Cia se liga de teatro, que depois virou Cia. Mudou de grupo para Cia. E a gente inaugurou uma sede própria em Americana em 98. No ano em que eu colei grau. E aí, nessa sede, a gente tinha o curso livre de teatro, as montagens nossas, as montagens de companhias convidadas. Muita gente aqui ia para lá. Mas quem que patrocinava isso? Quem que bancava? Nosso trabalho. Nosso trabalho. Ah, e vocês? Trabalho. Não tinha prefeitura, nada por trás? Não. Até o ano de 98, não. Porém, depois a gente teve uma briga. Briga no sentido da militância artística. Militância artística, né? Militância artística, né? Play que art, etc. Isso. O fundo de cultura. Então, a gente, artistas da cidade americana, nós nos organizamos e fundamos o Conselho Municipal de Cultura, que, a partir do fundo de cultura, que é renúncia fiscal das empresas em nome, em favor do município, poderia destinar essa verba do fundo de cultura para projetos culturais. A Lei Rouanet é mais ou menos dessa época aí, né? É. O que você acha da Lei Rouanet? Ela é uma lei importante de emancipação dos artistas, de compreensão de que o trabalho artístico, ele é tão necessário quanto qualquer outro bem social, como educação, saneamento básico. Há uma cultura, inclusive, de que essa questão desse trabalho de vocês é uma coisa supérflua, é uma coisa periférica. Na verdade, não é nada disso, né? Não, muito pelo contrário. É uma coisa, faz parte da nossa vida, da nossa... Faz muito parte. Toda vez que alguém cita isso para mim, Toninho, eu me lembro de uma entrevista que o Frei Beto, ele ofereceu, né? Ele deu essa entrevista para o Drauzio Varela, né? No canal do YouTube do Drauzio. E o Drauzio também fala sobre isso, sobre a arte, sobre cultura. E o Frei, ele fala assim, olha, eu fui preso político durante o período da ditadura civil militar brasileira e eles acabaram sendo presos nas mesmas, enfim, cadeias, nas mesmas jaulas com presos muito perigosos que não eram presos políticos. E eles não tinham medo, os freis, os demais freis, porque eles deram na mão desses homens lápis e caderno. Pega lá essa entrevista que o Frei Beto fala isso. Que coisa bacana, né? A gente deu na mão deles lápis e caderno e a gente ensinou esses homens, porque eles nunca tiveram escola, amor, afeto. Então a revolução foi pela educação, a revolução foi pela cultura. Olha, até me arrepia, o Frei Beto falando é muito melhor do que eu, né? Mas nesse lugar, sabe? Então a gente não pode relegar a educação e cultura no caso, na fala dele, quando ele fala do caderno e do lápis não foi metafórico, foi literal. Foi literal, foi literal. Foi literal, é, eles pediram para o carcereiro. Fisicamente aconteceu. Fisicamente aconteceu e eles ensinavam. E aí os presos começaram a se emancipar como seres humanos, entender o que fizeram, ter consciência. Hoje você está em Campinas, o que você faz hoje? Então, seguindo nessa militância artística, eu atualmente sou professora de teatro, num lugar fixo, mas também dou aula no estado de São Paulo inteiro. Você seleciona onde em Campinas? Em Campinas, eu sou professora num curso técnico de formação artística e cultural, que é um curso de teatro com destaque em... Pode dizer qual é a entidade? Sim, é a Up Arts, é um curso técnico com destaque em cinema, TV e dublagem. Cinema, TV e dublagem. Você diz, eu leciono no estado inteiro? O que você leciona? Sim, por conta de projetos culturais. Estava falando do Fundo de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Aí a gente começa ali a minha experiência com política pública de cultura. A gente envia um projeto, a gente é selecionado e aí a gente começa a fazer a manutenção do nosso espaço em Americana. Bom, a partir disso eu cursei uma graduação em Filosofia pela Unicamp, depois uma especialização Lato Senso em Cipologia Teatral pela ECA USP, depois um mestrado em Linguística. A ECA USP, ECA Escola... Escola de Comunicação e Artes da USP. Isso, estudei lá. E aí um mestrado em Linguística com abrangência em Teatro e Semiótica, porque eu tenho uma pesquisa em que eu trabalhei teatro com pessoas que tiveram acidente vascular cerebral e a minha observação de pesquisa é perceber o quanto o teatro recupera áreas do cérebro que tiveram morte neuronal por conta do AVC, tá? Olha, olha quanta coisa interessante. É, isso que é. O programa vai ser pequeno. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos, no segundo bloco, especular a Joana, saber o que ela está especulando, o que ela está aprontando aqui em Détuba. Até já com a nossa atriz, professora e diretora de teatro, formada em artes cênicas, com uma visão ampla da questão cultural brasileira, nós vamos voltar no segundo tempo para falar da sua atuação agora aqui em Détuba. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. A Bota Inicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Inicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. E queremos registrar aqui a presença da Paloma Dourado, que é diretora, dramaturga e produtora do Grupo Estrada de Teatro. Seja bem-vinda aqui aos estudos da TV Sol e esperamos arrancar um compromisso de que ela venha aqui. Você ajuda, me ajuda nisso? Ela vem gravar, fazer uma gravação aqui para o Papo Sol também? Ajuda. A Paloma tem muita coisa para contribuir aqui também. Que bacana. Que legal. Mas o que está acontecendo? Diz que é um seminário, inclusive, que extrapola as nossas fronteiras aí. O que está acontecendo, Andaiatuba, que você está pilotando aqui? Então, existe uma técnica de teatro muito consagrada no campo da performance, que é o teatro em campo expandido, chamada Rasa Boxes. Eu vou soletrar. Em português ou em alfabeto latino seria R-A-S-A-B-O-X-E-S, que é boxes, o plural de box, que significa caixas em inglês. A palavra Rasa, como se diz em sânscrito, não é o contrário de profundo, né? Raso, no caso, rasa não é o contrário de profundo. Rasa, em sânscrito, significa suco, sumo, sabor ou essência. Dos alimentos, dos alimentos, das coisas que nós ingerimos para sobreviver. No caso, esses sabores emocionais, os sabores de Rasa, eles foram trazidos para o teatro a partir de uma técnica de atuação hindu na antiga Índia de 2.500 anos atrás e que estão registradas num livro chamado Nathya Shastra, que é um livro que ensina como representar, cantar e dançar em honra aos deuses do panteão hindu, que é enorme, né? Tem milhões, milhares, milhares de deuses. Então, é um manual, é um manual de teatro, dança e performance em honra aos deuses. Esse manual foi sendo compilado por vários monges budistas ou por praticantes da religião hinduísta, né? E ele foi compilado e registrado e chegou até os dias de hoje. O paralelo dele seria a poética do Aristóteles, sabe? Que também é uma espécie de manual de como fazer a tragédia, né? A tragédia. Existia uma poética 2 que registrava como fazer a comédia, mas esse se perdeu na história. Bom, um bailarino e performer jovem norte-americano chamado Richard Schechner, lá nos anos 60, no período hippie, no período Pollock, no período Andy Warhol, né? No período de contestação? De contestação, pós-bomba atômica, guerra do Vietnã. Pós-guerra fria. Guerra fria, manifestações contra a guerra do Vietnã, né? Uma galera muito jovem dos Estados Unidos vai para a Ásia em busca de outras referências. O Richard Schechner, ele vai para a Índia para estudar as formas espetaculares indianas e as artes marciais indianas, né? E aí ele vai estudar a dança, o teatro daqueles tempos imemoriais e ele se depara com o Nathya Shastra. E ele fica encantado, porque é um manual de performance que servia aos dias de hoje. Então, ele faz uma coisa primeiro monumental, que é aprender sânscrito para traduzir essa obra para o inglês, que é a sua língua nativa. E depois, ele inventa um sistema para que nós, no Ocidente, pudéssemos usufruir dessa técnica. E ele vai chamar essa adaptação, vamos dizer assim, essa versão do Nathya Shastra para o mundo ocidental de raza boxes, porque o raza, a palavra raza já estava lá. Nesse sistema, a gente não vai entender as emoções humanas como coisas cerebrais, a gente vai entendê-las como comidas. Isso foi usado também como instrumento do contraponto político às mazelas do mundo? Com certeza. Tanto é que era uma militância artística do Schechner fazer com que qualquer pessoa pudesse praticar os raza boxes. Não só pessoas especializadas ou que tivessem informação nisso ou naquilo. Isso faz me lembrar, desculpa aí, eu me lembrei de um fato aqui, que certa vez, durante o regime autoritário, acharam que a Mara Leão estava conspirando contra o regime. E aí alguém, não me lembro se foi o Nelson Rodríguez, cuidado com essa Nara Leão. Ela vem armada de uma flor e uma canção. Não é? É nessa linha. É nessa linha. Tem a ver com o que nós falamos no primeiro bloco, inclusive, né? Né? Então, a ideia do raza boxes é uma técnica em que você vai entender as emoções como alimentos. Então, elas vão sair de um nível psicológico e vão para um nível psicofísico. A gente vai entender amor, bravura, medo, tristeza, alegria, raiva, nojo, o deslumbramento, como pratos servidos sobre o palco, a partir dos quais nós vamos nos alimentar. Então, é uma metáfora de que as emoções são alimentos que são servidos para que a gente possa entendê-los a partir do nosso estômago, do nosso intestino, a partir do sistema nervoso entérico. Quem fala isso, e aí, agora uma coisa um pouquinho mais específica, é o Antonin Artaud, né? Na sua grande obra, O Teatro e Seu Duplo. E lá, o Antonin Artaud, esse teatrólogo francês, falecido em 1948, extremamente importante mundialmente até hoje, ele vai trazer os sabores emocionais a partir das pesquisas que ele também fez sobre o teatro asiático. Isso transplantado aqui para o Brasil, o que aconteceu? O que aconteceu? O Schechner também vai associar isso com o Stanislavski, com as memórias emotivas e o método das ações físicas do Stanislavski. Aí, o Schechner hoje está vivo, ele é bem idoso, e ele tem uma pupila, vamos dizer assim, uma prosseguidora do caminho dele, nas pesquisas de Razaboxes, que é a Michelle Minick, estadunidense também. Ela vem para o Brasil no começo dos anos 2000, em 2003, e vem difundir a prática do Razaboxes em alguns eventos de performance internacional, na região sul e na cidade do Rio de Janeiro. A partir disso, um outro movimento do teatro Odin, do Odin Theater, que é do Eugênio Barba, um cara também super importante, amplia o campo de atuação feminino no mundo a partir de um projeto paralelo chamado Projeto Madalena, gerido pela Júlia Varley, que é a esposa do Barba. A Júlia encontra a Michelle e a Júlia fala, por que você não vem dar um curso de Razaboxes no nosso evento em Santa Catarina, em 2011? Bom, a minha diretora, Letícia Olivares, que me dirige no meu solo, Janelas para uma Mulher, vai para esse encontro em Santa Catarina, em Florianópolis, em 2011, conhece a Michelle e conhece o Razaboxes. Olha o mundo como ele está, assim, totalmente sem porteiras. Letícia volta completamente alimentada de Razaboxes. A gente convida ela para dirigir um espetáculo na minha companhia. Digeriu bem. Digeriu bem. Nesse tempo, a minha companhia estava em São Paulo, né? A gente muda de nome de Cia Se Liga para Cia Trilhas da Arte. A gente tem um nome mais maduro, mais adulto, vamos dizer assim, menos adolescente. E lá, a gente, em São Paulo, quer montar um trabalho que diga sobre o que é ser artista no Brasil. Isso em 2012. A gente convida a Letícia e ela trabalha com a gente a partir do Razaboxes. Então, a gente fica um ano estudando Razaboxes, que ela tinha acabado de aprender com a Michelle, que é a filha artística do Sheckner. De 2012, 10 ou 11 anos depois, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu me especializei nessa técnica e conheci a Paloma Dourada em 2013. Ah, já há tanto tempo assim? No ano seguinte que eu aprendi Razaboxes, eu conheci a Paloma, num mapa cultural paulista em Pirassununga, em que ela foi representando a cidade de Indaiatuba, com o espetáculo do Teatro Estrada. Foi paixão à primeira vista. Assim, o santo bateu tanto, a gente tinha a mesma garra, o mesmo sangue nos olhos para atuar, para fazer militância artística. E ela se apaixona pelos Razaboxes Razaboxes a partir da minha paixão. Eu já ministrei esse curso cinco vezes aqui em Indaiatuba. E aí a Paloma, ela que é a gestora da ideia, a ideia do Seminário Internacional de Razaboxes, é da Paloma. Ela falou assim, Ju, por que a gente não transforma o Estrada num centro de pesquisa de Razaboxes? Um centro internacional. Isso partiu dela em 2021. Centro internacional? É abusada essa Paloma? Ela é. Ela é porreta! Nossa! E agora vai acontecer esse primeiro Seminário Internacional? Vai acontecer, porque eu transformei essa ideia dela num PROAC, num projeto de PROAC. Esse ano a gente foi contemplado, é o PROAC, é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. A gente ganhou essa linha de PROAC, que é Formação em Arte e Cultura. Veja como tudo se amarra. É o PROAC 43, Formação em Arte e Cultura. A gente ganhou esse prêmio do Governo do Estado para realizar totalmente gratuito o primeiro Seminário Internacional de Razaboxes. E vai acontecer aqui onde? Vai acontecer de 22 a 27 de janeiro de 2024. Está aí. Está já aqui. 22 a 27 de janeiro de 2024. Na sede, logo, logo, na sede do Grupo de Teatro Estrada. Onde fica o Grupo de Teatro Estrada? Fica na rua 5 de julho, 1552. No centro de Indaí. 5 de julho, 1552. E as atividades serão totalmente gratuitas e não precisa ter experiência para participar das oficinas. E nós vamos trazer a grande mestra dos Razaboxes, a Michelle Minick, vinda diretamente dos Estados Unidos. Ela que é mundialmente famosa e mundialmente respeitada e conhecida no campo do teatro e da performance. E, cara, quem estará presente nesses dias todos? Além da Michelle, várias professoras e artistas que são professoras universitárias na cidade do Rio de Janeiro e professoras e professores de Fortaleza e de Natal. Mas, como é muita gente, e para eu não esquecer o nome de ninguém, se vocês quiserem acompanhar o Instagram, Primeiro Seminário de Razaboxes Brasil, vou repetir, Primeiro I, né? O I, tudo minúsculo, Primeiro Seminário de Razaboxes Brasil, lá já tem toda a programação, os cards com o perfil das professoras que vêm ensinar. Fala rapidinho que nós precisamos ir para o final do programa. Nesses dias todos, são quantos dias? 4, 5 dias? São 6 dias de seminário. 6 dias. O que vai acontecer rapidinho? Duas palestras de formação, uma noite literária e 7 oficinas. 7 oficinas de atuação em Razaboxes, em Razaboxes com dança, Razaboxes e palhaçaria, Razaboxes e expressão corporal, Razaboxes para trabalhar em hospitais com crianças doentes, Razaboxes para trabalhar dentro da escola. Quer dizer, é internacional, mas a região certamente receberá, trará muitas pessoas para isso. Sim, pessoas especializadas, de outros estados. E aí vocês estão usando as ferramentas das prefeituras também para divulgar isso? Como é que é? A prefeitura de Indaiatuba está sendo parceira na sessão de alguns equipamentos públicos para a realização de alguns eventos do seminário, como uma das oficinas e as duas palestras. Perfeitura de Indaiatuba está sempre ligada nos anos e vinte, é isso? Ah, é que eu faço muito gosto de falar sobre o trabalho artístico. Você é entusiasmada com o que faz? Sou. É? Sou. Se tivesse que começar de novo, você ia fazer a arte cênica de novo? Tudo de novo. Zero arrependimento. Depois você vai passar para a Júlia para ela colocar no rodapé da nossa entrevista, esse endereço do Instagram aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Para que as pessoas que se interessem poderem se inscrever e participar, porque tem que fazer uma inscrição, né? Tem que fazer uma inscrição. A gente vai abrir as inscrições agora na sexta-feira. Isso. Bom, hoje é quarta, no dia que a gente está gravando. Perfeito. Então, tá bom. Eu preciso encerrar o programa e deixo aquela câmera ali para você se dirigir a Indaiatuba e deixar uma mensagem final, por favor. Claro. Muito obrigada pelo convite. Pessoal de Indaiatuba, muito obrigada por ter acolhido o projeto na representação do Grupo de Teatro Estrada de Indaiatuba, que vai receber na sua casa o primeiro seminário internacional de raza boxes. Quero convidar todo mundo para participar, porque uma das premissas desse projeto é que não precisa de experiência. Outra premissa desse projeto é que ele é fundamentalmente, principalmente focado para pessoas que moram em áreas descentralizadas da cidade de Indaiatuba. Pessoas que moram em bairros fora do centro. A prioridade é para vocês. E também para pessoas que têm deficiência física ou intelectual. É super bem-vindo esse público, porque nós teremos assessoria de Libras e assessoria atitudinal. Se você ficou curioso, se você quer que as suas emoções sejam servidas para você, para que você possa saborear a sua própria vida, venha. Não precisa ter experiência. Todo mundo precisa de saúde emocional. Todo mundo precisa de autocuidado. Essa técnica dos raza boxes é principalmente autocuidado, auto-amor e auto-afeto. O teatro ou a performance vem depois. Então, sinta-se convidado, convidada, convidade a participar. O grupo de teatro Estrada, Estrada de Portas Abertas e todas as atividades são gratuitas. Muito obrigada. Essa foi a Juliana Caligares, atriz, professora, diretora de teatro, formada em artes cênicas, com um currículo invejável na área da cultura, e que se apresenta e diz vamos, através do grupo de teatro Estrada, aqui de Indaiatuba, realizar o primeiro seminário internacional de raza boxes, que ela bem explicou o que é. e que enfatiza que ele se destina muito especialmente também àqueles que têm alguma deficiência física ou intelectual e que poderão participar ou as pessoas que são responsáveis por esses familiares ou essas pessoas da periferia, como ela bem ressalta, poderão participar. não custa absolutamente nada. E que ela diz que as pessoas poderão se nutrir de um grande alimento para nossas soluções às questões emocionais que nos agridem, estão presentes no nosso dia a dia. Que maravilha é essa aula da Juliana Caligares, aqui na bancada do Papo Sol. Obrigado, Juliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer recebê-la aqui, viu? Um prazer foi meu. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Acabal ruhi. Um prazer foi meu. Um prazer foi meu. Um prazer foi meu. P 들ou uma vo